Na ligação fixo-móvel, como colocou o senador Walter Biel, nós estamos buscando uma redução, vai cair de 45 centavos para 31 centavos. Nós podemos, inclusive, já em janeiro, promover outras reduções também nessa questão. Estamos estudando também uma questão que é muito importante, que é a questão dos clubes exclusivos de assinante dentro da própria rede, porque as pessoas, inclusive, eu vi uma moça dizendo em Curitiba que ela estava com o chip da TIM, saiu porque a qualidade estava muito ruim e foi para a Vivo, mas a Vivo estava muito mais cara e agora ela vai voltar para a TIM e vai achar que a TIM vai melhorar o seu serviço. Então, esse clube exclusivo de ligações dentro da própria rede pode ser, nós estamos analisando e vamos tomar medida para isso, também os ofensores, porque o ideal seria que o preço dentro da própria rede seja um preço muito próximo da fora da rede, porque você incentivaria aquele consumidor a ter mais três ou quatro operadoras para ele utilizar a rede. E aqui não quero fazer críticas até a TIM, a operadora TIM, mas eu acho que um dos ofensores do nosso diagnóstico da TIM é as ligações dentro da própria rede. Eu acho que esse é um problema que atinge a TIM. E nós estamos analisando isso e, inclusive, a nossa área passou um dado importante, senador, de cada dez minutos de tráfego no serviço móvel, oito minutos é feito dentro da própria rede. O que isso mostra que não está havendo um balanceamento entre elas. Inclusive, dizer mais, a Europa passou por essa crise também, houve intervenção do Estado para resolver essa questão, porque eu acho que tanto a ligação fixo-móvel, como a ligação fixo-fixo, como a ligação móvel-móvel, tem que ter os mesmos atratividade. Quer dizer, o consumidor possa falar, olha, eu posso ligar para qualquer rede que não vou ter custo. Eu acho que essa é uma das questões que a área está estudando e nós vamos ter propostas sobre essa questão. Nós vamos fazer uma proposta sobre essa questão para acabar, para minimizar um pouco esse clube exclusivo dentro das próprias redes, que isso pode estar afetando, inclusive, a qualidade das operadoras, porque quando você promove a sobrecarga da sua própria rede. Então, nós estamos discutindo também uma diminuição nas tarifas de interconexão, que é também da telefonia FICAS, que é o ILD de longa distância, que nós já estamos sentindo que temos uma briga com quem domina estrutura, infraestrutura, porque ele não quer, de fato, compartilhar a infraestrutura com o outro. Mas nós precisamos impondo essa questão.